A gente vai continuar aqui dando seguimento ao noticiário. Já levanta, passa essa lauda aí pra mim. Isso, porque eu quero falar desse caso agora. Um homem de 27 anos, ele foi preso suspeito de praticar roubo de carro aqui na capital Sergipana. A vítima foi abordada dentro do veículo. A polícia conseguiu localizar o automóvel porque o ladrão e o comparsa se envolveram em um acidente de trânsito. Os dois bandidos desceram do carro armados e correram. Um deles continua foragido. Veja. Um policial que estava já recolhendo a viatura para ir descansar, conseguiu prender um suspeito de praticar um assalto. A história começa no bairro Santos Dumont. Um cidadão, dono deste veículo aqui, parou para atender o telefone. Quando de repente foi surpreendido por dois marginais. Eles estavam armados. Anunciaram o assalto, levaram o carro e os pertences. Só que um policial já tinha sido avisado pelo rádio e conseguiu localizar dois homens que eles teriam saído de um veículo. O veículo teria sido esse que teria se envolvido em uma colisão próximo ao bairro de Siqueira Campos. O policial que já estava largando o serviço foi em busca da informação e em busca dos marginais. Conseguiu prender um que foi trazido aqui, para a central de flagrantes no bairro Santos Dumont. Como é o seu nome? Cleverson Aleveira, senhor. E você foi preso? Senhor, eu estava vindo, está entendendo, eu moro com minha mulher, tem uma mulher grávida, está entendendo, com uma filha de um ano, fez agora, apenas eu estava indo só naquela, na proximidade ali, é que eu vim para o som do mundo, para a casa de minha família, senhor. Pegar uma fralda, está entendendo, e um leite aí com minha mãe aí. Aí o rapaz teve uma colisão, eu me assustei, está entendendo, e eu saí andando assim, aí o rapaz pegou e disse, esse daí estava, e eu não tinha nada a ver. O que disse isso a você? Oi? O que foi que disse? Os moradores, senhor, alguém passando. Alguém reconheceu você? Não, eu vi duas pessoas correndo do meu lado, senhor. Eu me assustei pensando que era roubo, pensando que ele estava correndo atrás, entendeu? Você tem passagem pela polícia? Senhor, eu tenho, mas já tenho muito tempo, senhor. Já tenho uns três anos aí, foi... Você é natural de onde? Oi? Daqui mesmo, senhor. Está entendendo? Aí o rapaz me pegou, senhor. Está entendendo? Ele me pegou, normal assim, aí pegou e perguntou de pistola e tudo, eu não tinha nem uma pistola, não, senhor. Eu tive uma ocorrência minha aí no posto de lavar jato aí, no bugio, mas foi muito tempo, senhor. Foi só uns aparelhos, já tenho quase três anos, senhor. Eu pago condicionado, está entendendo? Sou trabalhador... O seu nome todo? Oi? O que eu tenho que levar é só a livrar de souda, senhor. Está entendendo? Quantos anos? Oi? Quantos anos? 27, senhor. O que quer dizer que você não sente essa história? Senhor, não tenho nada a ver. Eu só me assustei, o povo correndo, o rapaz correu do meu lado, o menino correu do meu lado, aí o rapaz pegou, só um assaltante, só que passou por mim, senhor. E me assustei, senhor, porque eu pensei que estava no piroteio. Sou o dono do carro, eu saí do estágio, eu faço estágio, fiz a terapia. Então, saí do estágio, fui levar uma colega ali próximo e parei, porque o telefone tocou. Assim que eu parei o carro aqui no São Dumont, dois cidadãos, assim eu posso dizer, chegou lá, perdeu, perdeu, atira nele, saiu do carro, me puxou e levou o carro. Com um negócio de dois minutos, assim que eu saí, já fui até um bar na frente, onde tinha um pessoal, solicitei um telefone, liguei para o Ciospe, liguei para o meu irmão e logo após apareceu logo uma viatura. E, graças a Deus, encontraram o carro. Azar que foi nessas condições, né? E a informação priori é que seria o motorista de aplicativo, mas não é aplicativo. Não, não, não sou motorista de aplicativo. Isso aí, na verdade, eu parei para atender o telefone. É tanto que eu estou todo de branco. Como eu saí do estágio, parei para poder levar uma colega, que fica ali próximo, o telefone tocou. Como era uma avenida, eu entrei um pouquinho para aproveitar a sombra, por conta do horário. Foi onde aconteceu. Eu guardei a viatura na sede do Getan. Eu sou motorista da comandante da terceira do primeiro. E aí, eu vi uma colisão entre dois veículos. Aí, o pessoal me solicitou, informando que duas pessoas armadas teriam desembarcado desse veículo e saído em fuga. Deixei a viatura e saí correndo atrás dele, já que ele entrou numa rua que não dava para entrar a viatura. E aí, quando eu visualizei, ele estava correndo com as duas mãos na cintura, esboçando como se estivesse com arma de fogo. O alcancei próximo a sair atacadista, numa rua ali que não tem saída. Ele estava deitado no chão, com a carteira da vítima ao lado do corpo dele, e ele já havia dispensado a arma. Não tem dúvida, né? Não tenho dúvida. Aí, a vítima já reconheceu ele já. Diretada da Central de Flagrantes, Marcos Conto.